Olá, queridos, tudo bem com vocês? E olha que maravilha que eu vou fazer para vocês hoje. Bom, bom prestígio. Fala para mim, quem não gosta? Tudo de bom. Mas antes de começar, você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E vamos ao preparo. Então, para começar, vou utilizar coco ralado seco, quem quiser pode usar também aquele coco em flocos, tá? E meia caixa de leite condensado ou meia lata, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Vou colocando aos poucos aqui o leite condensado e agora o ponto. Daqui a pouco tem que pôr a mão na massa. Esse bombom é muito bom, né, gente? Pra quem é apaixonado por um pouco? Olha, terminei aqui de misturar o leite condensado com o coco. chega uma hora que você tem que colocar as mãos, tá? Não tem como, tá bom? Agora eu vou fazer bolinhas. Eu vou fazer pequenas, mas você faz o tamanho que você quiser, tá bom? Vamos lá. Olha, tá desse jeito aqui, ó, bem firminho, tá? Faz a bolinha. Se você quiser deixar padrão o tamanho, né, se você tiver uma balança aí, aí você decide também que você quer deixar igual ao padrão, né? 10, 15, 20 gramas, né? Eu vou fazer tamanhos aleatórios. O Prestígio é um dos meus bombons preferidos. Eu vou fazer aquela bolinha. E aí E aí terminei enrolado aqui deu 29 bolinhas do tamanho que eu fiz como eu falei, você vai levar o tempo que quiser agora vou levar à geladeira só o tempo de eu derreter o chocolate e pego de volta eu vou usar chocolate fracionado ele não precisa de temperagem eu vou derreter ele não ir para outras a cada 30 segundos se você quiser também pode ser na boca de fogão em banho marinho vamos lá chocolate fracionado tirei a geladeira agora vou banhar o chocolate e colocar aqui em cima no papel manteiga banho dá uma parte aqui assim vamos comer se já estava bom agora vai ficar melhor ainda, né? Quem quiser é oficinal, porque eu vou colocar um pouquinho de fogo do lado por cima. Se não, é oficinal. Vamos dar mais uma brilhinha. Vamos lá. Depois eu volto com vocês. Terminei de banhar no chocolate. Olha que belezura. Coloquei um pouco de coco ralado por cima. Isso funciona. Agora vou levar à geladeira e já volto com vocês. Queridos bombons prontos. Olha que maravilha. É rapidinho, né? Agora vou experimentar essa delícia aqui para vocês. Olha. Olha. Hum. Você tem que fazer essa delícia, gente. Ficar divino, 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 divino. Poco. Lente condensado e chocolate. Apenas três ingredientes, gente. Não dá para deixar de fazer, né? Eu vou ficando aqui com essa maravilha. Me sigam nas redes sociais. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.